E você viveu essa época da ditadura? Vivei. Você tinha que mostrar o texto antes? Como funcionava? Irmão, você não vai acreditar. O quê? Você não vai acreditar. Você tinha que escrever, mandava lá para a Federal, que era ali na Libra do Badaró, voltava carimbado, escrito assim, censurado, censurado, né? As partes que não podia. Vinha, já havia videotape nessa época. O cara ia assistir o ensaio, o investigador ia assistir o ensaio. E na edição, ele ficava ao lado para ver. Coisas absurdas. Onde é que você mora? Na Brigadeiro Luiz Antônio. Corta, não pode falar Brigadeiro. Isso não é exemplo, não. Ah, não? Isso é real? É real. Aí você falava, não, mas existe essa rua. Não. Não interessa. A vinda é da liberdade, não pode. Por causa da palavra liberdade. Mas isso, porque não saia vivo daqui se eu estiver mentindo. Meu Deus. Você não faz ideia do que é essa juventude aí? Não tem ideia. Não tem ideia. Você não podia fazer encontro com amigos na rua? De medo? Não, não podia, era proibido. Como não podia? Grupinho. Se tivesse... Chegava e espalhava. Nossa. Não sei se é felizmente ou infelizmente. O meu pai tinha muita ligação àqueles generais, por intermédio de um amigo dele. Então, nunca me bateram. Nunca encostaram a mão em mim. Porque eu era o filho do Manoel de Nóvriga, que era amigo dos caras lá em cima.